AAAAHHH! AAAAHHH! AAAAHHHH! Alô, meu brother. Alô. Será que a gente pode revezar aí, cara? Pode, tô acabando já. Ah, legal. Aí, galera, tô por revezar, hein? Ai, mano. Só, ai. Pode sair, já. Tu aumentou cinco de cada lado. Pode soltar que eu vou... Eu não vou soltar... Pode soltar, meu pai. Eu vou soltar então. Caralho! Falei que tu não ia aguentar. Calde! Puxa aqui! Meu Deus! Falta de ar! Tá pensando? Alguém me ajuda! Ô, Laura! Tá me vendo aí, não? Tô usando, né? Não, você tá aí. Eu que vou usar aqui. Olha a minha garrafa aí! Ah, garrafa... Sai daí, né? Sai, sai! Professor, vê se tá certo a voadora. Aham. Tá? Esse aqui, o laranja, eu boto onde? Aham. Professor, me ajuda aqui, por favor. Eu acho que eu não tô fazendo esse agachamento certo. Claro que não, tá tudo errado. Você vai ter aí uma ruptura muscular. Como é que eu faço? Vamos lá, isso. Agachando isso. Cuidado com a articulação do joelho aqui, ó. Isso. Contraindo o abdômen. Precisa isso aqui? Isso, cuidado. Calma. Comigo, vamos lá. Que tríceps é esse, hein? Esse bíceps, hein? Se tivesse uma boca da ladeja de mim, ó. Olha que gostoso esse pintural. Que delícia, ó. Ó, trincadão, ó. Ah, eu levava pra casa, beijava ele tudo, hein? Caraca, por que eu não tenho uma barriguinha lisa que nem dela, hein? Eu nunca vou ter uma bunda dessas. Ai, minha calça não tá entrando mais em mim direito. Eu preciso ter o corpo dela, magrinha. Quer saber? Suplemento já. Já sei. Dieta já. Ai, eu pegava as duas. Eu ouvi dizer que você é quem é a academia que vende os produtos. A gente quer crescer rápido, tá ligado? Pô, cara, posso indicar pra vocês então carboidrato, uma dextrose, uma situação de creatina, aí por quê? É de sacanagem, meu parceiro. Nós queremos um bagulho pesado, entendeu? Cara, anabolizante. Eu não trabalho, eu não indico, não recomendo. Você não tá entendendo. A gente quer uma coisa mais na linha de biotônico-fontoura, tá ligado? Nestor. Isso, Nisquik. Pretininho. Essa academia tá ficando muito cheia, não acha, Paula? Também acho, Rita. Também acho. Daqui a pouco vai ficar insuportável isso aqui. Pois é, Rita. Pois é. Ai, pensei. Projeto Verão secão. Ai, vou ficar trincado, rasgado. Trincado, meu parceiro. Mas sem bom fome. Vamos comer um x-jatão. Porra, só se for agora. Cheio de bacon. Vamos com batatinho relaxado. Ok! 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 Tá, 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 tá! Obviado. Hahaha! Mãe, é isso aí! É isso aí!